Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Saúde adquiriu 15 mil respiradores mecânicos, um investimento de um bilhão de reais. O aparelho vai auxiliar no tratamento de pacientes graves com coronavírus. Até agora, o Brasil tem mais de 11 mil casos e 486 mortes. E para ajudar no enfrentamento à pandemia, o Ministério da Educação autorizou a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à Covid-19. O governo também vai ajudar pequenas e médias empresas a manterem as folhas de pagamento durante a crise do coronavírus. A medida garante o salário dos funcionários por dois meses. O investimento total será de 40 bilhões de reais. A nova medida espera honrar a folha de pagamento de 12 milhões de trabalhadores de 1,4 milhão de pequenas e médias empresas do país. A MP faz parte do Programa Emergencial do Suporte a Empregos e vai funcionar assim. O governo federal vai emprestar recursos para pagar os funcionários das empresas por dois meses. Cada um será atendido com até dois salários mínimos. O que passar disso poderá ser complementado pela empresa. O dinheiro vai cair direto na conta do trabalhador, sem intermediários. Se enquadram na medida, empresas com receita bruta anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Em contrapartida, elas ficam impedidas de demitir os funcionários sem justa causa durante os dois meses do programa, mais 60 dias. A taxa de juros dessa operação é de 3,75% ao ano, ao tomador final. Esse empréstimo é um empréstimo para a empresa, para ela pagar a folha de pagamento dela ao trabalhador. Então é um crédito que a empresa vai estar tomando. Segundo a equipe econômica, 85% dos recursos, 34 bilhões de reais, vão sair do Tesouro Nacional. O restante, 6 bilhões, virá das instituições financeiras. Toda a operação de crédito será feita pelo BNDES e as empresas terão condições especiais para pagar. O prazo do programa fica aberto até 30 de junho de 2020, até o próximo 30 de junho. A operação de crédito vai ter 6 meses de carência, um prazo para pagamento depois de 30 meses, os 6 meses com 30 meses, então o prazo total dessa operação é de 36 meses. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto